Presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória para combater fraudes e melhorar a qualidade dos gastos na Previdência. Ministro da Casa Civil, Aníquios Lorenzoni, destaca que medida vai gerar economia aos cofres públicos. Fazer a economia para os cofres públicos de 9 bilhões de reais. Vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, recebe presidente executivo do Instituto Aço Brasil. Comércio com a União Europeia é tema do encontro. Ministros visitam o Roraima para acompanhar trabalho das equipes que recebem os imigrantes venezuelanos. Essas e outras notícias você acompanha agora e para participar do nosso jornal pelas redes sociais, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas publicações. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta sexta-feira, 18 de janeiro. 9 bilhões e 800 milhões de reais. Esse é o valor que deve ser economizado a partir da medida provisória assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. As ações têm como meta combater fraudes, melhorar a qualidade dos gastos e aumentar a eficiência da previdência social. Quem tem os detalhes é o repórter Pablo Mundin, que acompanhou esse anúncio no Palácio do Planalto. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a você que acompanha a NBR, a TV do governo federal. As medidas de combate à fraude em benefícios do INSS devem gerar uma economia de quase 10 bilhões de reais aos cofres públicos. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o governo vai destinar 300 milhões de reais para colocar em prática as mudanças. São ações que incluem a revisão dos auxílios doenças e aposentadorias por invalidez. O ministro Onyx Lorenzoni falou sobre os objetivos da medida provisória. Vamos ver. Uma das metas que está sendo estabelecida pelo governo é no sentido de criar mecanismos que nos permitam combater essas fraudes, dar eficiência ao sistema. O foco dessa medida provisória é a melhoria da gestão e da eficiência do INSS. Serão redirecionados aproximadamente 300 milhões de reais para o exercício deste combate e a expectativa que o governo Bolsonaro tem é de, neste ano, arrecadar algo em torno de 9 bilhões de reais. Não arrecadar, perdão. Uma outra medida anunciada será o auxílio-reclusão concedido aos dependentes de presos. Antes, o segurado precisava fazer apenas uma contribuição para a Previdência, para ter direito ao benefício. Agora serão necessárias 24 contribuições. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, explicou ainda que o auxílio-reclusão não pode acumular com outros benefícios. Só terá direito quem está em regime fechado. Então, quem está em regime semiaberto não terá mais direito ao regime reclusão. Eu pedi para ler aqui, porque eu estou sem óculos mesmo, tem que ler daqui. A proibição de acumulação com outros benefícios. Então, se a família tem Bolsa Família ou algum outro benefício que é dado também pelo sistema de Seguridade Social e de Assistência, terá que haver a opção. Não poderá haver a acumulação. Outra medida é quanto à aposentadoria rural. Vai ser criado um cadastro de quem tem direito ao benefício. Esse documento vai fornecer dados para o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que a partir de 2020 vai ser a única forma de comprovar o tempo de trabalho rural sem contribuição. O presidente do INSS, Renato Rodrigues, destacou que as medidas pretendem facilitar o acesso do trabalhador rural ao sistema previdenciário. Tudo isso é para permitir acesso do trabalhador rural ao nosso sistema previdenciário, mas não utilizando os meios utilizados até o momento, que são as centrais sindicais. Então, ele poderá utilizar em toda a rede, Pronaté, as Ematés, como bem foi falado. Esperamos com isso aumentar a segurança no processo de reconhecimento de direitos e concessão de benefícios dos trabalhadores rurais, mais especificamente dos segurados especiais e evitar, naturalmente, um enorme espaço para fraude nesse âmbito. De acordo com o ministro Onyx, Lorenzoni, a medida provisória será publicada em edição extra no Diário Oficial da União ainda hoje. Com isso, a medida passa a ter força de lei e já começa a valer. Mas para que seja uma lei definitiva, o Congresso Nacional terá que aprovar em até 120 dias. Eu volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pabllo, pelas informações. Uma boa noite para você. O vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, recebeu hoje o presidente executivo do Instituto Aço Brasil. O principal tema da reunião foi a restrição anunciada esta semana pela União Europeia para a compra do produto brasileiro. Luana Karen tem os detalhes. O governo do Brasil está em contato com a União Europeia e com representantes do setor de aço na tentativa de preservar as exportações do país após o Bloco Europeu anunciar que vai impor barreiras sobre a importação do produto brasileiro. A medida deverá entrar em vigor no início de fevereiro. A União Europeia é o destino de 15% das exportações brasileiras de aço. Nesta sexta-feira, o presidente executivo do Instituto Aço Brasil se reuniu com o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, para tratar do assunto. Segundo o Marco Paulo de Melo Lopes, a limitação das exportações é um agravante no mercado que tem excedente de produção. Segundo ele, para a implementação dessas restrições, a União Europeia entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores no Brasil, que já respondeu aos questionamentos solicitando alterações e fazendo reivindicações sobre a medida adotada. A sistemática da implementação de uma salvaguarda estabelece que a União Europeia faça as chamadas contatos bilaterais, as consultas bilaterais. Isso foi feito na segunda-feira passada e o governo brasileiro, através do MRE, já colocou as posições, as reivindicações, as solicitações de alteração das medidas que foram adotadas. Nós vamos ter que aguardar agora a resposta da União Europeia. Agora, para finalizar, a expectativa do setor para esse novo governo? Olha, nós temos uma expectativa muito positiva que, com o governo Bolsonaro e com aquilo que tem sido desenhado, faça com que se tenha uma efetiva recuperação do mercado interno, que é a nossa prioridade principal. O aço é imprescindível, ele está em todos os processos. É importante que se tenha uma siderurgia forte. E a nossa expectativa é que a gente tenha efetivamente a retomada, que a abertura comercial que vem sendo anunciada pelo governo seja feita, sim, de forma gradual, segura e negociada. E que, antes dessa abertura, se corrijam as chamadas assimetrias competitivas, o famoso custo Brasil. As ações de acolhimento aos venezuelanos vão continuar. Uma comitiva de ministros esteve no estado de Roraima nos últimos dois dias para acompanhar o trabalho das equipes que recebem os imigrantes. Quem mostra para a gente é a repórter Márcia Fernandes. A bordo do cargueiro Amazonas da Força Aérea Brasileira, a comitiva saiu de Boa Vista rumo a Pacaraima. A rotina da cidade mudou há cerca de dois anos com o aumento da migração de venezuelanos. Pacaraima é a principal fronteira com a Venezuela. Todos os dias, cerca de 500 venezuelanos entram no Brasil pela cidade. Ao chegar em Pacaraima, os ministros conheceram um posto de triagem inaugurado em junho do ano passado. Logo na entrada, os imigrantes são imunizados contra doenças como febre amarela e sarampo. Quando você tem entrada em bloco de pessoas, como ocorreu aqui no caso de Roraima, as pessoas que vêm de fora com a doença rapidamente transmitem essas doenças infecciosas. Então, o motivo de nós virmos aqui, primeiro, é para ver como está sendo feita essa abordagem. Depois, é criar um grande cinturão aqui em Roraima de grande imunização da nossa população e daqueles que vêm. Porque com isso não deixa haver uma multiplicidade. Se acontecer um caso, pontualmente ele é detectado e faz seu isolamento. Os ministros conheceram também o posto para identificação, onde os venezuelanos tiram os primeiros documentos. e a central de atendimento da Polícia Federal, onde dão entrada no pedido de refúgio ou de residência permanente. Há ainda acesso à assistência social e encaminhamento para abrigos. O ministro da Controladoria Geral da União falou que é preciso manter um controle rígido das verbas para que operações como essas possam prosseguir e que o Exército tem mantido uma boa gestão dos recursos. O Exército vem fazendo um grande trabalho. O Ministério da Defesa vem controlando bem esses recursos, eles vêm aplicando. Estão com uma gestão muito boa. A gente veio mais para conhecer e também para realizar um trabalho no governo do Estado. Nós temos um outro viés, que não é relativo à operação acolhida, e sim de um repasse de recursos do governo federal para o apoio ao Estado de Roraima. e nós viemos aqui verificar como está a aplicação desse recurso e também tentar traçar um termo de cooperação com o governo do Estado para a gente dar um auxílio na análise das contas públicas para a gente conseguir sanear essas contas e permitir ao governo do Estado ter uma governabilidade melhor. Os ministros encerraram a visita com uma ideia mais clara sobre o trabalho desenvolvido pela Operação Acolhida e a realidade dos venezuelanos que buscam abrigo no Brasil. O governo federal quer agora aproveitar os dados colhidos para elaborar políticas públicas para acolhimento dos venezuelanos e apoio para os moradores de Roraima, que sofrem com fluxo migratório. No primeiro dia de viagem, os ministros visitaram abrigos em Boa Vista e conversaram com representantes do governo local e também com quem atua na recepção dos venezuelanos. Em entrevista na capital, o ministro Fernando Azevedo descartou fechar a fronteira e confirmou a continuidade da Operação Acolhida. A visão nossa aqui é verificar a operação que está em andamento desde 2018 vai continuar. A gente não pode interromper isso, não pode. Isso aí não seria uma coisa humanitária. O ministro da Educação, Ricardo Bélez, disse que a prioridade é atender as crianças. Nós temos uma secretaria que cuida da alfabetização. Acionarei o responsável por essa secretaria para que desenvolva junto a essas professoras um trabalho sobre métodos novos de alfabetização. Encontrei uma criancinha com deficiência auditiva e nós poderíamos dar uma ajuda nesse sentido. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, falou sobre a continuidade da interiorização dos venezuelanos. O nosso plano agora é ampliar isso, oferecer algumas vantagens a outros municípios, estados, para que eles possam acolher um número maior e com isso diminuir a demanda aqui da própria estrutura pública de Roraima e de Boa Vista. Mais de um milhão e meio de participantes já consultaram a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2018. As notas foram divulgadas hoje pelo INEP, órgão ligado ao Ministério da Educação. A primeira coisa que Bárbara fez quando acordou foi consultar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, no site do INEP. A estudante tenta uma vaga no curso de Tecnologia da Informação e ficou contente com as notas obtidas. Eu fiquei feliz, eu vi que eu evoluí, que eu acho que essa é a parte mais importante, significa que o meu esforço teve algum resultado. Os resultados foram publicados na página do participante e também pelo aplicativo do ENEM 2018 para celulares. Esse ano, mais de 5 milhões e meio de pessoas fizeram o ENEM. As médias gerais foram 526,9 em linguagens, códigos e suas tecnologias, 535,5 em matemática, 493,9 em ciências naturais e suas tecnologias, 569,2 em ciências humanas e suas tecnologias e 522,8 em redação. O número de redações com nota zero caiu. Foi de mais de 309 mil em 2017 para cerca de 109 mil em 2018. E 55 candidatos obtiveram nota mil na redação esse ano. A nota do ENEM é usado para ingresso em diversas faculdades e universidades brasileiras. Por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, os participantes podem ingressar em 129 instituições públicas de ensino, que disponibilizam mais de 360 mil vagas. Um simulador desenvolvido pelo Ministério da Educação calcula a média do estudante e permite que ele conheça as chances de aprovação para o curso escolhido. Felipe tirou nota 900 na redação e obteve notas acima de 600 nas outras disciplinas. Ele ainda está em dúvida quanto ao futuro profissional. Estudar em Portugal é uma das possibilidades. Com um acordo firmado pelo Ministério da Educação, mais de 30 instituições de ensino superior de Portugal utilizam o ENEM para selecionar estudantes brasileiros. Alguns amigos meus já foram para Portugal logo do terceiro ano. E todo mundo que foi lá curte bastante, considera que são grandes universidades, tudo. E pelo que me falam é bom também. Então, acho que seria uma opção, sabe? A Companhia Nacional de Abastecimento doou no ano passado mais de 405 mil cestas de alimentos a comunidades em situação de insegurança alimentar e nutricional. Foram 8.800 toneladas de alimentos. O volume é maior que o registrado em 2017, quando foram doadas 274 mil cestas, número que corresponde a 5.500 toneladas de alimento. Entre novembro e maio, chove mais no país. E é nessa época que a atenção deve ser redobrada, pois aumentam os casos de doenças causadas pelo Aedes aegypti. O mosquito transmite dengue, o vírus da zika e a febre chikungunya. Chuvas e temperaturas altas. Uma combinação perfeita para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E com a chegada do verão, o clima fica ainda mais propício para o mosquito. Então, é bom não descuidar. Lição que esse garoto de 11 anos já sabe de cor. Tem que fechar a caixa d'água, não deixar a lixa jogada na rua, virar as garrafas que estão cheias d'água. Ao contrário. E praticamente tem que alertar todo mundo, porque eu acho isso muito sério, porque minha prima pegou uma vez e o médico disse que ela só sobreviveu por sorte. O Ministério da Saúde alerta que o combate ao mosquito da dengue deve ser rotina e responsabilidade de todos. Esse marceneiro garante que faz a sua parte. Tudo que não é utilizado aqui, que não tem necessidade, a gente tira fora daqui. Não fica nada para acumular água. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal realiza todos os anos a ação SOS de combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós acompanhamos o trabalho da equipe em Riacho Fundo 1, cidade que fica a 20 quilômetros do centro de Brasília. Essa moradora acaba de ter um bebê e sabe da importância da prevenção. Derramo a água, não deixo a água parada. E sempre deixando os baldes, sempre com a boca para baixo, para a casa da neném também. Além de entregar um checklist com ações de prevenção contra o mosquito da dengue, os agentes também pedem aos moradores que coloquem do lado de fora das residências todo o lixo que não é recolhido pelo serviço de limpeza. Calhas, que às vezes tem calha solta da casa, vaso sanitário, pias, tanques, máquinas de lavar, né? E também os móveis também de madeira, pode jogar. Porque muitos não absorvem a água e fica parado em cima. Até saco de cimento. Se você deixar caído no chão, se você deixar no chão, ele não absorve. Geralmente ele não absorve. Fica a água parada e dá larva, pode ter certeza. O Ministério da Saúde orienta que quem vai viajar fique de olho no destino. Áreas com muita vegetação têm maior circulação do mosquito. E é importante também tomar alguns cuidados com a casa que vai ficar fechada. Deixar todos os tambores fechadinhos, tampados, deixar os ralos, que as pessoas esquecem dos ralos dentro de casa. Aquele ralo parado é um criadouro. Então, tampar os ralos, deixar vaso sanitário fechado, que ele bota no vaso sanitário também. O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de R$ 480 mil para garantir o aluguel social a 80 famílias do bairro Pinheiro, em Maceió, capital de Alagoas. A região foi afetada por rachaduras. O solo também cedeu. O apoio financeiro será de R$ 1 mil mensais por residência durante seis meses. Essa primeira etapa da liberação de recursos atende a moradores com imóveis classificados com maior risco. As famílias já tiveram que desocupar suas casas. A previsão é de uma nova liberação de recursos para atender a mais moradores. O levantamento e cadastro das famílias é feito pela Prefeitura de Maceió. A Defesa Civil Nacional acompanha de perto as ocorrências na região. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação, você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998678787. Um abraço a todos que estão nos acompanhando neste momento ao vivo pelo YouTube. Acompanhe agora o resumo da agenda de hoje do presidente da República. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Há pouco, telefonei para o presidente Ivan Duque, da Colômbia, para solidarizar com o mesmo e com o seu povo, tendo em vista o ataque terrorista que o seu país sofreu no dia de ontem, por parte do Exército de Libertação Nacional, ELN. Gostaríamos que este grupo depusesse suas armas e colocasse em liberdade os incontáveis e sequestrados que têm o seu poder. Os vitimados no dia de ontem são números assustadores. E mais ainda, gostaríamos também que a Venezuela não desse guarita proteção a esses terroristas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL